Vamos entrar aqui, o primeiro tópico que a gente separou aqui é no Open Bank, o cliente vai poder montar seu próprio banco, entre aspas, com transparência, facilidade, ou seja, ele vai conseguir escolher e contratar os melhores serviços, mesmo que esses estejam em diferentes instituições ou provedores. Quais as principais vantagens desse novo sistema pensando pelo lado do consumidor? Aí eu vou deixar livre, vocês podem ver, quem quer falar primeiro, é uma discussão aberta, fiquem à vontade. E essa questão lá de você montar o seu próprio banco, até resgatando um pouco, acho que foi um dos primeiros videozinhos que eu gravei lá para a comunicação do Banco Central, escrevo o Open Banking aqui, estou eu lá falando, olha, você vai no limite montar seu próprio banco, você vai puxar os bloquinhos, vai juntar, então esse negócio até pegou, então vou começar aqui. Mas deixa eu dar um passo para trás aqui e lembrar um pouco o conceito, o que a gente está falando que é o Open Banking aqui, o que está por trás? Porque eu concordo com o Marcelo que no final o Open Banking é um grande fundamento, em cima desse fundamento as coisas vão ser construídas. Mas junto com esse fundamento a gente tem uma estrutura, uma infra por trás. Então o que a gente está fazendo aqui? É criando lá uma grande rede de interação entre as instituições financeiras e os clientes. Então o que a gente está fazendo é definir tubulações padronizadas lá, em que eu vou poder transitar todo tipo de informação e de produtos e serviços, porque não é só informação, os serviços vão transitar ali, pagamento é um serviço e vai transitar para essa tubulação padronizada, eu tenho os plugs todos certinhos colocados ali, e sempre quem comanda tudo isso aí é o cliente. Então imagina qual é a consequência dessa história toda. A primeira coisa é que com essa possibilidade de portabilidade, de mobilidade das informações, é muito mais fácil para o cliente começar um relacionamento novo, uma instituição nova. Por exemplo, a portabilidade de dados cadastrais, por exemplo. Eu já trago e abro uma conta com muita facilidade, porque tem toda a informação já tabulada e feita dentro do sistema financeiro, eu começo de forma fácil. Outra coisa, essa mobilidade, essa portabilidade das informações de transações, as transacionais. Eu passo o meu comportamento para a nova instituição, aquela que eu estou iniciando o meu relacionamento. Então, todo aquele tempo que demorou para eu criar lá um relacionamento com a instituição que eu tenho já há 10 anos, estou lá e tem que me oferecer toda uma gama de produtos, porque é natural dentro do sistema financeiro, tem uma certa rigidez natural, até pela questão dos riscos, pelo fato de ser a poupança, a transformação do dinheiro ali, tem uma certa rigidez. Mas imagina agora que eu corto o caminho nesse relacionamento. Essa nova instituição pode me avaliar, pode me conhecer com muito mais velocidade. Então, imagina a facilidade que isso gera para novos participantes chegarem e ofertarem um produto novo. E a gente está falando de novos participantes, que a gente pega em qualquer segmento, o que está acontecendo hoje com a tecnologia, são participantes muito mais ágeis, às vezes focados em um produto, em algo específico, em algo que está ofertando um valor, e está mais ainda, ofertando uma experiência mais completa, uma experiência nova. Então, imagina agora que a gente está colocando todos esses players agora e a disposição do consumidor. O que isso causa também no mercado financeiro tradicional, que eu comentei da rigidez e tal, que é natural. Isso força a revisão dos modelos de negócio. O Thiago estava falando muito bem, agora eu sou inovador aqui, então cada grande banco, cada instituição dessa tem lá o seu inovador, que está pensando como uma fintech, que está pensando como, já tinham, é claro, mas agora ainda mais, com incentivo ainda maior para pensar sobre isso e melhorar seus produtos, seus modelos, seus processos internos, facilitar lá todo o fluxo interno. Então, o que isso gera no final? No final, eu tenho mais competição, eu tenho mais participantes, eu tenho produtos inovadores, eu tenho produtos que atendem adequadamente lá as necessidades dos clientes que são mais customizados e, certamente, com tudo isso, produtos mais baratos. Então, o que o consumidor ganha? O consumidor ganha opção, o consumidor ganha valor, o consumidor ganha educação financeira, inclusão, a gente vai discutir ao longo do tempo, mas a gente vê uma série de benefícios que tudo isso aí pode gerar um potencial imenso. Ah, deixa eu complementar com uma coisa de um amigo meu que é até da Tecban, o Melfi, ele fala muito, que antes a gente era cliente de uma agência, né? Por exemplo, eu sou cliente da instituição A, que tem agência em São Paulo, em Perdizes. Aí, com a internet, eu virei cliente da instituição, que eu posso entrar em qualquer lugar via aplicativo. Agora, Coping Bank, eu sou cliente do sistema financeiro, então, eu vou poder construir meu próprio banco. Ah, é melhor pegar empréstimo com aquele banco, ter financiamento com outro, cartão de crédito com outro, eu vou conseguir juntar isso e criar o meu pacote, né? Então, eu acho muito legal como mudou, né? Eu tinha que ir em uma agência física, depois eu tinha que entrar no aplicativo só em uma instituição, e agora eu consigo construir o meu banco. Eu gosto muito dessa frase, desse pensamento.